Hoje vamos falar de números, mas não quaisquer números desses que a gente vê o tempo todo no dia a dia. Nosso tema são números especiais, que demonstram a dedicação dos 87 mil empregados Caixa e que contam histórias de um banco que trabalha por todo o Brasil. No segundo trimestre de 2024, a Caixa não apenas cresceu, mas fez a diferença na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. A Caixa está consolidada com a maior carteira de crédito do país. E a economia aquecida aumenta emprego, renda e qualidade de vida da população. Isso é bom para todo mundo. A Caixa sempre está ao lado de quem sonha com a casa própria. Com o financiamento do Minha Casa Minha Vida do governo federal, transformamos a história de milhares de famílias. A Caixa é a maior parceira dos brasileiros e isso se reflete no pagamento dos benefícios sociais, uma atuação forte da Caixa e que tem o poder de mudar a vida da população. O programa Pé de Meia, por exemplo, consegue apoiar muitos estudantes, abrindo caminho para a conclusão dos seus estudos. Isso representa um futuro mais cheio de oportunidades e sucesso para o jovem brasileiro. E tem mais! A Caixa continua seguindo a sua vocação de cuidar da vida de cada brasileiro, oferecendo soluções seguras e acessíveis, promovendo a segurança financeira de todos. Mas cuidar do brasileiro vai além disso. É também sobre sustentabilidade e apoiar iniciativas que preservem o nosso planeta. E neste ano olímpico de conquistas históricas, é bom lembrar que apoiar o esporte, da base ao topo, faz parte da história da Caixa. Há mais de 50 anos, a Caixa investe no acesso de crianças e jovens a uma vida com oportunidades e valores que o esporte proporciona. E isso dá muito resultado. Um terço das medalhas conquistadas pelo Brasil em Paris foi de esportes patrocinados pelas loterias Caixa, com destaque para a participação feminina que enche o Brasil de orgulho. Além do esporte, a cultura também nos une como um povo. E a Caixa apoia iniciativas que fortalecem essa identidade. A Caixa Cultural oferece programação plural e de qualidade, estimulando a inclusão e a cidadania. Porque cultura é para a gente. Cultura é para todos. Já a transformação digital da Caixa vem trazendo mais agilidade em todos os processos. Além disso, parcerias com startups irão trazer resultados muito positivos e que nos ajudarão na missão de trabalhar sempre com foco no cliente. A conta digital MEI é um bom exemplo dessa transformação, ajudando muitos empreendedores a deixarem suas empresas mais eficientes e competitivas. Outro fato muito importante este ano foi o apoio da Caixa para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A Caixa esteve lá quando a população mais precisou, somando mais de 4 milhões de atendimentos. A Caixa tem um papel muito importante no auxílio à população e na reconstrução do Rio Grande do Sul. Todos os empregados se orgulham de fazer parte dessa grande corrente do bem. Trabalho, foco e resultado são fundamentais para que os empregados Caixa façam a diferença para brasileiras e brasileiros dos quatro cantos do país. Tenho muito orgulho de trabalhar na Caixa e saber que contribuo também com o desenvolvimento social do Brasil e com a melhoria da vida de muita gente. Um orgulho de quem sabe que todos os nossos resultados sempre vão além dos números, pois fazem parte da história de milhões de famílias. E da minha história também. Caixa é por você. É por todo o Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução. Construção.